Fala galera, professor Daniel Guimarães aqui falando. Vamos para o nosso segundo vídeo sobre exercícios com peso corporal e treinamento de suspensão. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente pode utilizar qualquer acessório com essa característica para fazer esses movimentos. Então, hoje eu estou usando um cross-core, que é um equipamento americano, que no início se chamava War Machine. E com o tempo ele foi evoluído, foi desenvolvido e hoje ele se chama Cross-Core 360. É bastante versátil, mas qualquer equipamento com essa característica pode ser utilizado. Como um TRX, ou um Sling, ou qualquer outro que promova, através de um ponto de ancoragem, a suspensão do seu corpo ainda em contato com o solo, com alguma parte dela. Então, é muito versátil, porque você pode utilizar o peso corporal, associado aí a ação da gravidade, para promover a resistência e você trabalhar o seu corpo como um todo. Hoje, a gente vai acabar enfatizando um pouquinho mais os exercícios que envolvem a musculatura dorsal, a musculatura do bíceps. Lógico que o core, o tempo todo, em todos os exercícios, para você manter a posição correta e executar os movimentos com segurança. Como eu falei no primeiro vídeo, é muito importante você verificar o ponto de ancoragem. Ou seja, verificar se o equipamento está bem preso. Dessa forma, você vai ter a segurança do seu aluno ou a sua segurança preservada e vai poder se exercitar com bastante tranquilidade. Eu já fiz o meu teste aqui, eu estou bem, eu estou tranquilo. Posso começar. Então, a gente está com uma aula dividida em duas séries. Nas duas séries, eu tenho três exercícios envolvidos. Os dois primeiros envolvem exercícios utilizando o acessório e o último é sempre usando o peso corporal somente. 40 segundos de estímulo por 20 segundos de repetição e quando eu fizer a transição de um bloco para o outro, eu vou dar um minuto de intervalo. Vamos nessa? Bom, eu vou explicar, vou fazendo os exercícios, explicando para vocês algumas alternativas aqui também de posicionamento. Algumas alternativas para você aumentar ou diminuir a intensidade, mas de uma forma geral, todo mundo consegue fazer. É bem tranquilo e eu espero que vocês gostem. Então, eu vou marcar o meu tempo. Como eu falei, eu vou dar 40 segundos de estímulo por 20 segundos de recuperação. Lembrando que você pode sempre graduar a intensidade do exercício, colocando os pés um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. Então, é normal, nas primeiras repetições, você tentar encontrar o posicionamento correto do seu corpo. Não tem problema nenhum você demorar um pouquinho para encontrar e, de repente, na segunda passagem ajustar. Isso é absolutamente normal porque, ao contrário dos exercícios na musculação, a gente não consegue aqui aumentar uma placa ou diminuir uma placa e nem memorizar a posição que estava inicialmente os pés no exercício. Então, você pode ir ajustando, pode ir sentindo o esforço, tendo essa percepção, aumentando a velocidade e diminuindo a velocidade para, no final, todo mundo sair feliz com a sensação de dever cumprido. Vamos nessa? Eu vou marcar o tempo. O primeiro exercício vai ser 40 segundos. Eu vou começar com uma remada, uma remada aberta. E, depois, eu vou passar para um exercício de rosca bíceps e, depois, vou fazer um movimento só para elevar um pouquinho a minha frequência cardíaca. Eu vou fazer duas passagens nesse bloco, sempre dando 20, 40 segundos de estímulo e 40 de recuperação. Tá bom? Desculpa. 40 de estímulo e 20 de recuperação. Vamos nessa? O primeiro exercício é uma remada. Como eu falei, os pés podem ficar mais para frente ou mais para trás para você fazer o movimento. Importante manter a cabeça alinhada com o corpo, o quadril estável. Vou fazer de costas um pouquinho para vocês visualizarem. Foi. Recupero 20 segundos para fazer mais uma passagem. Agora, eu vou fazer uma rosca bíceps. Importante! Nessa rosca bíceps, o cotovelo tem que estar apontando lá para o ponto de ancoragem. Se você ficar com o cotovelo aqui fechadinho, você vai estar fazendo uma isometria da musculatura dorsal desnecessária. Vamos nessa? Mantenha o cotovelo o mais parado possível. Mantenha o cotovelo o mais parado possível. Se estiver muito difícil, chegue o pé mais para trás um pouco e continue fazendo o mesmo movimento. Beleza? Recupera. Em relação à posição dos pés, tanto faz se ele ficar completamente apoiado no solo ou com a ponta do pé elevada. Às vezes, a pessoa não tem mobilidade de tornozelo e precisa dessa posição. Vamos elevar a frequência cardíaca, fazendo um stride. Só alternar braços e pernas aqui. Cada um na sua velocidade. São 40 segundos de novo. Cada um conta a sua. Ainda faltam 20 segundos. Molha, hein? Mais 10. 10. 10. Recupera mais 20. Esse acessório é muito versátil, porque além de poder pendurar numa árvore, num gancho, você pode também prender numa porta de casa. Então é muito bacana. Vamos lá para a segunda passagem. Remada, a mesma coisa, hein? Vamos lá para a segunda passagem. Completa. Vamos nessa. Mais 5 segundos só. Descansa. Show de bola. Já estou começando a ficar um pouquinho cansado, mas é absolutamente normal. A gente vai fazer de novo a rosca bíceps. Se estiver muito difícil, chega o pé um pouquinho mais para trás. Para justamente diminuir a atuação da gravidade. Vamos lá. Cotovelo lá para cima. Contraia o abdômen. Está difícil. Chega o pé para trás. Continua fazendo o mesmo movimento, hein? Foi. Recupera mais 20 para fazer de novo o stride. Vou fazer duas passagens em cada bloco. Já vou partir para o segundo bloco depois desse exercício, tá? Hoje, como eu falei, enfatizando a musculatura dorsal, bíceps, sempre a musculatura do cor. Vamos nessa. Quarenta segundos também. Essa é a hora que a sua frequência cardíaca sobe. Você fica um pouco mais ofegante. E esse é o objetivo. É bom que eu estou melhorando o meu condicionamento físico aqui também. Junto. De lado, movimento. Três, dois, um. Esse foi o primeiro bloco. Vamos dar um minutinho de intervalo para começar o segundo. Respira um pouquinho. Vale verificar mais uma vez se o equipamento está bem ancorado, se ele está seguro para você começar. Isso é constante, tá? E eu vou continuar enfatizando a musculatura dorsal, a musculatura do bíceps e a musculatura do cor. O primeiro exercício a gente chama de crucifixo invertido. É um movimento que isola um pouquinho mais a musculatura dorsal, a musculatura que estabiliza a escápula. E o bíceps vai ficar um pouquinho menos utilizado. Na verdade, não tem flexão do cotovelo. Por isso, vai ser mais fácil depois eu fazer um exercício um pouquinho mais intenso para o bíceps. E aí eu já vou fazer um trabalho unilateral, ao invés do trabalho simultâneo. Então, eu vou fazer um crucifixo, vou fazer uma rosca bíceps unilateral. E nessa rosca bíceps unilateral, eu já vou precisar estimular a minha musculatura do corpo para estabilizar o meu quadril. Por isso, como ela já vai estar ali acesa, já vai estar estimulada, eu vou emendar numa ponte unilateral aqui. Para justamente estimular a musculatura oblíquo, estimular a musculatura estabilizadora da coluna. Vamos nessa? Vamos começar pelo crucifixo. 40 segundos, está valendo, hein? Faz a pegada, mesma base da remada. E agora você só abre os braços e volta. Abre os braços e volta. Vista aqui de costas, olha. Esse exercício é um pouquinho mais difícil. Talvez você precise colocar o pé um pouquinho mais para trás. E a gravidade atua menos. Recupera. 20 segundos. Esse exercício rosca bíceps eu vou fazer unilateral. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Eu tiro uma pegada e prendo as duas no mesmo gancho. Cada equipamento tem uma forma de trazer essa estratégia, tá? Vou fazer uma base aqui, olha. Vou estabilizar o meu tronco. Se tiver muito difícil, o cotovelo para cima. Contrai o abdômen. Porque a tendência é você fazer isso aqui, olha. O quadril quebrar. Contrai a musculatura para estabilizar o quadril e fazer a flexão do cotovelo. Por isso que o movimento é integrado. Você não isola um músculo só. 10 segundos. Cansa esse, hein? Recupera. E agora eu vou fazer a ponte, tá? Se você fez a rosca bíceps para o lado direito, faz a ponte agora para o lado com a mão esquerda apoiada. Tá ok? Eu vou parar aqui, olha. Você pode fazer com essa posição ou se preferir apoiar o cotovelo no chão, também pode. Eu vou fazer hoje assim, olha. Com as mãos apoiadas. Só segura. 10 segundos. Corpo todo retinho, tá? A camisa está caindo, mas o meu corpo está retinho. Dá para ver, né? Se estiver fácil demais, tira o pé do chão. Se estiver difícil, volta. Se estiver muito difícil assim mesmo, você pode apoiar os dois joelhos no chão e fazer o mesmo movimento durante 40 segundos. 2, 1, levanta. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma passagem, mais 20 segundos de recuperação. Começa pelo crucifixo. Eu vou fazer a rosca bíceps para o lado esquerdo e eu vou fazer a ponte para o lado direito. E a gente vai fechar a nossa aula de hoje com louvor. Vamos nessa? Vamos lá. Visteis, pua asteis? Ufa, recupera de novo Muito bom Vou voltar para a rosca bíceps Agora com o braço esquerdo Braço esquerdo, por causa do enquadramento Vai ficar um pouquinho prejudicado a posição Mas eu vou tentar ajudar Vou começar de costas Depois eu jogo aí para frente a polia Só para vocês visualizarem Beleza? Visto daqui Vocês já viram como é a posição dos pés Como é que o quadril fica estável E faz a flexão do cotovelo Cotovelo sempre apoiando lá para cima Lá para cima Isso aí Cada um no seu tempo Fez a rosca bíceps para o lado esquerdo Vamos fazer a ponte segurando agora com o braço direito Vou estabilizar aqui Como eu falei O corpo tem que estar retinho A mão na direção do ombro Tá? E tudo estável Mantenha a cabeça alinhada Se estiver difícil demais Você pode apoiar o joelho no chão Fazer o mesmo movimento com o joelho apoiado Tá bom? Outra opção Apoiar o antebraço Dez segundos Tá fácil? Tira o pé Beleza É isso Como volta calma Eu sempre recomendo Um breve relaxamento Não é uma sessão de alongamento Com o objetivo de melhorar a sua flexibilidade Mas sim um relaxamento Relaxamento só para você Diminuir a sua frequência cardíaca Para você voltar ao seu estado de repouso aos pouquinhos E numa aula é aquele momento Que a gente aproveita para dar os recados finais Se despedir de todo mundo E pedir a presença de todos na próxima aula E é isso que eu peço para vocês Então os braços lá em cima Dá uma leve espreguiçada Puxa o ar Solta o ar devagar Beleza Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado De verdade Eu estou adorando Então em breve a gente vai ter a nossa terceira aula Com mais opções de exercícios Para você poder fazer onde você estiver Um grande abraço Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí